Fala galera, aqui tá falando com a galera, estamos aqui para mais um vídeo, esse vídeo é muito rápido, porque eu tô muito apertado no tempo E é de curiosidade sobre o FNAF 1, vamos começar, tô pegando o da Amino, tá, sobre o FNAF e o Fred, salve aí pra quem tá nesse grupo aí, vamos lá Primeira curiosidade, no começo, Fred, Bone, Chica, Fox e Golden Freddy não seriam os nomes oficiais dos animatronics Mas Scott acabou se acostumando com eles, escolheu deixar assim Segunda curiosidade, Freddy não iria ativo, sendo os únicos personagens até atacar em Bone, Chica, Fox e Golden Freddy Mas Scott mudou de ideia pouco antes de lançar o jogo Terceira curiosidade, Golden Freddy seria um personagem secreto para ser uma surpresa a quem jogou, não sendo colocado nele nem nada do tipo Vamos arrastar pra baixo Foxy é o único animatronic que pode ser, eita Foxy é o único animatronic que pode ser visto fazendo movimentos Sim, quinta curiosidade Em alguns momentos aleatórios, Foxy pode cantar em sua Pirate Cove, não se sabe o motivo Quem já ouviu, comenta aí Sexta curiosidade Scott teve a ideia da porta parar de funcionar quando o animatronic entrava em sua sala por causa de um sonho Onde trancava a porta, mas ficava com a impressão que o animatronic e o Bonnie estava dentro do seu quarto Caraca Sétima curiosidade Na Custom Might, se você coloca Se você coloca um no Freddy, nove no Bonnie, oito na Chica e sete no Foxy Apareceria de um piscar de Golden Freddy e o jogo irá fechar Nona curiosidade Provavelmente, Chica matou o Fonigar Oitava curiosidade Scott confirmou que, em sua opinião, o animatronic que dá medo é o Bonnie Nove Provavelmente, Chica matou o Fonigar Já que as batidas em uma porta, significa que o Foxy está batendo na porta direita E que a música do Face estava tocando Porém, ainda tinha energia Talvez façam blogs sobre se quiser Não vou criar E última curiosidade A décima Five Nights at Freddy's Foi inspirado, provavelmente, da piscaria Chuck Cheese Fundada em 1977 Que aconteceu a setembro de quatro pessoas em 93 Beleza Bom, galera, esse foi o vídeo bem rapidinho Espero que vocês gostaram Deixa o like, se inscreve no canal E tchau